Havia uma ponte do arco-íris que podia ser recorrida para chegar à terra dos deuses. Então, se a ponte do arco-íris, a Bifrost, fosse um tipo de buraco de minhoca que levava as pessoas de um portal estelar para o nosso planeta, até a terra dos deuses, literalmente até outro planeta? Meu Deus do céu! Como é a tua flor? Pode mesmo ter sido um buraco de moca interestelar, um túnel cósmico no espaço através do qual os chamados de deuses vikinistas...